Mosaico de cerrado, terra, concreto e muros invisíveis. Meio verdade, meio mentira, abre as asas sobre nós, seca, vazia, deserta, e nos fechamos, mudos e sós. Voa sobre o cruzeiro, avião desgoverno, enquanto penetra sozinho as entranhas do Guará, Varjão, Gama, Sobradinho. Fora do plano, o sonho urbano ergue ruínas modernas, de tarsilas e aleijadinhos. Como qualquer outro pesadelo metropolitano. A terra vermelha retoma e recobre o asfalto, engasga, sob o sol alto, os ingênuos, os pilotos e os pilotis. E colore o couro dos sapatos, sem afagar, porém, a raiz teimosa dos seus neocandanos. Sob o sol ouro meio-dia, ante o virgem véu azul de um céu sem nuvens, o que seca realmente, o que queima e se desfaz, é o limite tênue entre o burocrata e o matuto, entre o poliglota e o jeca, entre o sóbrio e o maluco.